Você é um tipo Que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece Quando você penetra no salão E se mistura com a multidão Esse seu tipo é logo observado E admirado todo mundo fica E o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado Você é um tipo Que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece Tipo zero não tem tipo Você é um tipo Que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece Quando você penetra no salão E se mistura com a multidão Esse seu tipo é logo observado E admirado todo mundo fica E o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado E o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado Tipo zero não tem tipo Tipo zero não tem tipo Obrigado.